Oi gente, desculpa que eu não faço vídeo rápido, que eu não faço muito rápido Mas depois eu vou precisar pra casa, tá 20% Tá 20% Agora eu vou fazer mais nunca A última, mas vai ser mais feliz dessas A última é a mais pequena de todas É o tamanho da... É o tamanho da... É o tamanho da... Muito apertado Muito apertado Muito apertado É É a mais pequena É a mais pequena O que é o next? A última Não vai sair a mais Quer dizer, esse é o Pokémon? Não vai sair a mais Não, vai sair a mais Obrigado. 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 Obrigado.